Buenas amigos, Paulo Fogaça, Grupo Mano Taço. Através desse vídeo queremos mandar um parabéns aos nossos amigos da Rádio Frequência M de Garopaua, Santa Catarina, que no próximo dia 11 estarão completando 12 anos levando o melhor da música e informação pra você. Rádio Frequência M, a sua amiga de todas as horas. Em nome do Grupo Mano Taço, parabéns a toda direção, locutores da Rádio Frequência M. Por isso eu digo, e que ronque as cordionas!